Será que existe uma pontuação de score ideal para a aprovação do cartão de crédito? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Começa agora mais um Fórum Responde, para descomplicar qualquer dúvida sobre produtos ou serviços financeiros. É, e a nossa participante de hoje é a Letícia. Vamos conhecer o vídeo que ela nos mandou? Olá, meu nome é Letícia e eu queria saber qual é a pontuação ideal de score para conseguir a liberação do cartão de crédito. Letícia, muito obrigado pelo envio da sua dúvida. Muitas pessoas procuram saber qual é a pontuação ideal do score para se conseguir a aprovação de crédito, mas não é possível determinar essa informação com exentidão. Isso porque existem produtos e serviços financeiros para todos os perfis de consumidores, inclusive para aqueles com pontuação baixa. O score realmente é um fator levado em consideração na hora da análise de crédito. As instituições financeiras costumam avaliar também a renda mensal, emprego fixo, se você tem investimentos, se você fez o cadastro positivo ou se você já tem um relacionamento prévio com o banco. Ou seja, o score é importante para análise de crédito? Sim, é, mas tem um peso diferente de banco para banco e de produto para produto. Quem tem score considerado baixo, variando de 0 a 300 pontos, deve optar por cartões nas modalidades pré-pago, consignado, de débito e sem passar por consultas nos órgãos de proteção ao crédito. Já aquelas pessoas que possuem uma pontuação mediana entre 400 e 700 pontos podem ter mais chances de aprovação para aqueles cartões considerados de entradas, que são mais simples. Entre 700 e 900 pontos já é possível conseguir cartões das categorias Gold e Platinum. Essa faixa de pontuação abre portas para outros serviços, como empréstimos, limites maiores e também serviços exclusivos. Para ter mais chances de aprovação, você precisa conhecer melhor os cartões disponíveis, observando os requisitos, benefícios e tarifas. Tudo isso tem que fazer sentido para a sua necessidade e o seu perfil de consumo. Com tantas opções no mercado, você pode estar se perguntando como escolher o melhor cartão. É aí que a Fórego te ajuda. Ao consultar o seu score na Fórego e preencher o seu cadastro, a gente consegue identificar melhor o seu perfil e fazer as recomendações dos melhores cartões de crédito. É tudo online e seguro. Você pode comparar cada cartão e solicitar aquele com maior chance de aprovação. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Letícia, muito obrigada pela sua participação. A gente adorou o seu vídeo. E se você tiver alguma dúvida, manda para cá que a gente descomplica.